Desejo-vos boa saúde, caros ucranianos. Hoje é um dia cheio, tanto em termos de questões internas, especialmente de defesa e segurança, como também de política externa. Realizámos uma reunião do Conselho do Comandante Supremo das Forças Armadas. Ouvimos relatórios dos comandantes das direções setoriais, do comandante em chefe e dos chefes dos serviços secretos. Defesa das regiões de Donetsk e Lugansk, do sul do nosso país, da Odessa e da região são importantes. É dada constante atenção ao fornecimento de armas, munições e tudo o que acrescenta força e resiliência aos nossos guerreiros. Hoje apresentei os novos chefes do Serviço de Segurança da Ucrânia e do Ministério dos Assuntos Internos, Vassil Maliuk e Igor Klimenko. Estou confiante de que ambos estão nos seus lugares, onde são realmente úteis para o Estado. Agradeci-lhes por estarem em guerra desde os primeiros minutos da guerra, juntamente com os seus colegas. Eles já têm resultados significativos na defesa do Estado e terão definitivamente realizações ainda maiores nas suas novas posições. Hoje falei com o Primeiro-Ministro da Noruega. Este país é um dos nossos maiores parceiros. Agradeci-lhe pelo novo pacote inédito de defesa e pelo novo programa de apoio da Noruega, que está a ser preparado para a aprovação e que durará cinco anos, apoio estável à Ucrânia. A Noruega está verdadeiramente a ajudar-nos a fortalecermos em terra, no céu e no mar. Milhares de vidas ucranianas foram salvas graças à oportuna e poderosa assistência norueguesa. Mas o apoio energético, político e outros dos nossos amigos noruegueses é também importante. Mais uma vez obrigado por toda esta ajuda. Falei com o recém-eleito presidente de Chipre. Felicitei-lhe pela sua vitória eleitoral. Discutimos as relações entre os nossos países e concordámos em trabalhar em conjunto em prol da segurança comum dos nossos países e de toda a Europa. Hoje, pela primeira vez na história das relações bilaterais, falei com o presidente das Filipinas. Agradeci-lhe pelo seu apoio em organizações internacionais e concordámos em desenvolver as nossas relações. É extremamente importante para a Ucrânia ter relações significativas com toda a região do Sudeste Asiático e com todos os países da região. Continuaremos a avançar nessa direção. Em geral, a diplomacia ucraniana tem uma tarefa clara. Chegar a todas as regiões do mundo onde a nossa posição ainda não está suficientemente representada, tornar a Ucrânia e os interesses ucranianos claros para todos aqueles Estados e povos com os quais ainda não temos laços estáveis. Isto aplica-se aos destinos asiáticos, bem como à África e à América Latina. Hoje, tive uma reunião com o Bloco Internacional do Governo e da Secretaria-Geral da Presidência para discutir os resultados provisórios da nossa maratona diplomática. A nossa atividade é agora muito elevada. Quase todos os dias temos novos acordos. A semana passada foi particularmente poderosa. Mas o principal é que cada acordo alcançado deve ser transformado em fornecimentos concretos para a nossa defesa, em interação concreta entre os Estados, em documentos concretos assinados o mais rapidamente possível. Chegámos a um importante entendimento com o Reino Unido sobre armas de longo alcance e a necessidade de acelerar a entrega de tanques de guerra. Temos um bom acordo sobre artilharia e munições. Temos um entendimento completo das posições uns dos outros em aviões de combate modernos. E agradeço a todos os nossos amigos britânicos. Agradeço ao Primeiro-Ministro, Sr. Sunak, pelo trabalho que tem sido feito, particularmente no setor da aviação. As nossas negociações em Paris com o Presidente, Sr. Macron, e o chanceler, Sr. Choules, foram também muito bem-sucedidas. Nós os três falámos muito francamente, e isto permitiu-nos encontrar um entendimento comum das perspectivas desta guerra. Penso que isto tornará muito mais fácil a resolução de questões de defesa. Temos uma visão comum do caminho para a vitória. Gostaria também de agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Chanceler pelo seu apoio consolidado à nossa integração europeia. A visita à Bruxelas tornou-se um evento que nunca aconteceu antes na história das nossas relações com a União Europeia. Pela primeira vez houve tanta atenção à Ucrânia. Pela primeira vez aconteceu uma reunião com todos os líderes europeus ao mesmo tempo, mais uma série de conversas com líderes europeus que foram tão dinâmicas, significativas e livres de uma politização excessiva quanto possível. Discutimos com cada líder apenas as coisas que são importantes para as nossas relações e para a comunidade europeia em geral. Não houve uma única conversa vazia. Agradeço a todos os nossos parceiros por isto. Gostaria também de destacar as negociações com a Polónia, com o Presidente, Sr. Duda, quando estava de regresso à Ucrânia, e tive uma conversa separada com o Primeiro-Ministro, Sr. Morawiecki, em Bruxelas. Falamos sobre tanques de guerra e outras armas de defesa em terra, aviões e outros meios de defesa no céu. Discutimos a situação na região em geral, as perspectivas para este ano. Como sempre, temos um entendimento total com os nossos irmãos polacos. E é muito importante que tenhamos um apoio claro das instituições europeias e dos líderes europeus para o nosso objetivo de preparar e iniciar negociações sobre a adesão da Ucrânia ao este ano. Agora, mais do que nunca, parece que os objetivos europeus da Ucrânia se estão a tornar uma realidade. Finalmente, há mais realizações do que declarações políticas. Durante décadas, a Ucrânia e a União Europeia estavam neste caminho. Nestas semanas, a nossa maratona diplomática continua. Amanhã, é outro Rammstein. Estamos a preparar-nos para isso. E estamos a trabalhar para assegurar que todas as nossas negociações se reflitam nas decisões de defesa dos nossos parceiros, tanto em Rammstein como em outras negociações até o dia 24 de fevereiro. Estão também previstas novas negociações e reuniões bilaterais. Estamos a preparar-nos. E estamos a fazer desta intensidade de trabalho diplomático um novo padrão mínimo para a Ucrânia. Agradeço a todos os que trabalham para o nosso país. Agradeço a todos os que ajudam. Agradeço a todos e todas que estão a combater. Agradeço a todos e todas dos nossos combatentes que impedem o ocupante de cercar Bakhmut, que destrói um inimigo no setor de Vogodar, deixando apenas marcas queimadas no chão, e todos que guardam as nossas outras posições importantes de linha de frente. Em acordo com os resultados destes dias, gostaria de reconhecer os combatentes da 66ª Brigada Mecanizada Separada, da 95ª Brigada de Assalto Aéreo Separada e da 81ª Brigada Móvel Aérea que estão a defender a região do Lugansk com grande fortaleza. Assim como os defensores do 5º Regimento de Assalto Separado que defendem arcamente a região de Donetsk. Obrigado a todos vos, guerreiros. Lembremos-nos, cada novo resultado alcançado para a Ucrânia é o encurtamento do tempo até à vitória. À noite, assinei decretos da atribuição de condecorações estatais aos nossos combatentes. 186 militares das Forças Armadas da Ucrânia foram condecorados pelo Estado. Glória à Ucrânia!